O bloco de repouso, então eu quero cortar o repouso bem fininho. Ó, a minha mulher tem lá em casa, isso aí é muito bom. Não dá pra viver sem, não. A couve você vai enrolar? Resolve. Não, mesmo ou não? Esse aparelho, todo mundo tem que ter. Você vai fazer uma pizza, você vai cortar uma cebola bem fininha, entendeu? Aí ela acompanha o produtorzinho, ó. Tá? Pra fazer o que ela tá parecida. Esse aparelho troca as lâminas. É, esse tá fazendo. Vários tipos de lâminas. Qual, amor? Esse é 10. Esse aqui, ó, você faz a batata francesa. Olha só, pra fritar a batata. Aí só vira o ar, amor. Liza, ó. A lama principal do aparelho é essa. Ó, ele trocou agora pra cortar a repouso. Como é que é? Cove, couve, couve. Ou então quem gosta de cebola, fazer a creme assim. Ó, pra ralar gengibre. Só que ele vai usar cenoura, porque ele não tem o gengibre aqui. Bem miudinho. Sai bem miudinho. A cebola? A cebola. Deixa eu ver. Vou me afogar de abobrinha. Pega abobrinha? Olha só, em tira. Ó, só passando. Abobrinha em tira. É perfeito, perfeito. Ó, o preço é 49. E se pedir desconto à vista, se falar que assistiu no canal Farina, sai pro canto. Ganha o desconto. Ganha o desconto. Ganha o desconto. Ó, mas ó, esse aparelho é bom mesmo. É... Facilita o trabalho de qualquer cozinheiro, né? Nesse stand, cadeiras de... Massagem. Cadeiras de massagem. Olha só ali. Parece que é bom. E aqui já... Aqui atrás... Viu o careca aqui, ó? Fazendo uma massagem muito bom, né? Muito bom. Vem experimentar. Só bem essa alegria. Eu tenho um desse aí lá em casa. É. Só que, viu? Lá em casa, viu? Eu tenho um desse lá em casa. Eu só não tenho quem faça em mim lá, viu? Poxa, a barra e quebrou, né? Aí, ô. Inicial agora aqui. Continuando o break, né? É o nosso mestre. Já apertei. Apertei. Fala aí, canal Farina. Hã? Canal Farina. Aqui é do canal Farinha. Farina. 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 Perdão, gente. Canal Farina. Aqui direto na exposição de Londrina. Tá bombando. Bombando. Presta tanto de gente. Tem o Satcho. O Satcho que faz a massagem manual também. Muito bom, né? Isso eu tô gostando. Tá gostando, meus parênteses? É uma maravilha. É só alegria? Eita, beijo. Só que machuca também, ô. Eu morro aqui, ô. Aê. Não gosto. Ainda não. Obrigado, hein? Como é que chama a empresa aqui? Aqui é... Você vai colocar aqui, diesel power. Pessoal, uma novidade aqui na Expo Londrina. Um aparelho de massagem onde a pessoa controla a força. Essas bolas aqui, elas giram pra massagear a musculatura das costas e qualquer região das costas. E a pessoa controla a força aqui. E daí? Tá gostando? É bom? Muito bom. Ajuda. Relaxa. Você controla a região desde o ombro até a coluna em barco. Olha, perfeito, né? Pessoal, e o preço é R$ 700 e pouco. Em promoção hoje por R$ 690. Pessoal, aqui, sorvete na chapa. Com banana. Menos 25 graus. A chapa, graus. Vai sair uma porção? Isso. R$ 20,00 o sorvete, mas é uma porção generosa. Pessoal, dá a impressão que é quente, mas não é não. É gelado. Né? É geladinho. Geladinho. Tem finalização? Tem agora a finalização, leite ninho. Pessoal, parabéns, hein? Obrigado, hein? Aqui um outro estande com brinquedos. Tem até uma cobra aqui, ó, pra fazer... Como é que fala? Pra pôr susto na molecada. É, tem muito, muito brinquedo aqui. Pessoal, aqui, as melhores panelas e frigideiras do mundo. A minha esposa tem... Essa aqui é titânio, né? Titânio. Ela tem... A minha esposa... Nós temos lá já há mais de 15 anos. Sim, sim. E a minha esposa não vive sem... Ela sempre comprou pras filhas, né? Ela não vive sem porque fala que resolve. Aqui, ó. É frango. Faz tanto em molho como grelhado, né? Sim, sim. Grelhado, tudo sem óleo, né? É. Você faz um ovo, uma carne, um peixe. Ah, eu vou filmar ali. Pode ficar avançando. Pode filmar. Pra quem não gosta de... Pode fazer um ovo sem nada de óleo. Só que, assim, ovo de galinha, quando se põe na panela sem óleo, você já coloca a tampa em cima. Olha, o homem diz que estrala até pipoca nessa frigideira. E aqui, o ovinho de codorna. Não gruda. Com o passar dos anos, né? Perde o tefrão, né? Perde o titânio. Titânio. A aderência dela. Aí... Você faz a manutenção dela. Tem uma substituição, né? Você faz a frigideira velha, troca por uma nova e paga a metade do preço dela. Certo. Mas ela continua muito útil pra outros pratos, né? Sim. Só não dá pra fitar ovo, né? É, não dá pra fitar ovo. Depois de alguns anos, né? É. Mas dura bastante. Cinco, seis anos, até dez, quinze anos. Mas pra outros pratos, normal, né? Aí tem pra vida toda. Pra bife, frango, molhos, né? É, pra vida toda. Vida toda. Ó, pessoal, ele tem aqui com pitanha. Vários sabores. E paga quanto? 90 reais aqui. O quilo. E tem porções individuais, né? Beleza, ótimo. Aqui no Barracão Caravana do Marrocos. Sim. E aí